Salve, gurias! Mais um vídeo no canal Jôber Albuquerque. Tudo bem? Hoje eu vou conversar com você sobre por que que você só atrai cafajeste? Vagabundo, cachorro, sem vergonha. Ai, será que eu tenho o dedo podre, Jôber? O que que tá acontecendo? Só parece esse tipo de homem na minha vida. Tá, então tá preparada pra verdade? Não adianta tentar pular o vídeo, não. Se tu veio até aqui, vai até o final, porque o assunto é sério e hoje aqui a gente tem uma DR que nós vamos falar olhando um no olhinho do outro e sendo sincero, como sempre, nesse canal. Tá bom? Tá preparadinha? Obrigado por você ter aparecido aqui também e você que tá chegando a primeira vez, seja muito bem-vinda. Eu sou o Jôber Albuquerque, especialista em conquistas e relacionamentos, empoderamento feminino. Garotas, por que que você só atrai cafajeste, hein? Por que será? Ah, toda mulher diz, já tem um mito aí entre as mulheres. Ai, todo homem é vagabundo, todo homem não pressa, tudo isso, daquilo. Cara, isso só vai ser ruído. Vamos à prática. Os porquês disso acontecer. Primeira coisa, e lá vai mais um vídeo meu, aonde eu vou repetir algo que já vai ser... Ó, eu não vou cansar de falar isso pra vocês até a maioria de vocês aprenderem. A primeira coisa, mais uma vez em meu vídeo, é... Segura a sua ansiedade. Quando você, ansiosa, ansiosa, porque não tá engatando um relacionamento, porque tá se sentindo sozinha, às vezes porque tá com a sua autoestima lá embaixo, sabe? Se achando isso, se achando aquilo, não se valorizando. Tô, às vezes porque amiga é isso, tá namorando a outra também, tô ficando velha, tô ficando patitia, eu quero alguém. Aí dói. Quando você fala pra você, eu quero alguém, eu preciso alguém, e lá vai você pros tinders, pra não sei o quê, pra não sei o quê, e isso e aquilo, e fica desesperada. Pode não admitir. Ai, Gilberto, tu pegou pesado. Não. Não. Também não tô dizendo, ah, louca. Mas tu também tá desesperadinha. E nesse desesperadinha, você fica cega pro principal. Primeiro carinha bacana, querido, xalala. Eu até tô pensando em fazer um vídeo. Eu já tinha preparado esse texto há muito tempo, mas eu achei que não ia ser do interesse de vocês. Até gostaria que vocês dissessem aqui embaixo, nos comentários, que eu tava afim de fazer uma coisa. Como é que o cafajeste é preparado? Como é que nós, homens, somos... Como é que a gente estuda pra ser um cafajeste? Como é que a gente nasce pra ser um cafajeste? Como pensa a mente de um cafajeste? O xalala, a criação, como ele é feito pra derrubar, pra ser um predador, pra conquistar uma mulher, através da conversinha. Então, eu já pensei em fazer. Se vocês quiserem, me diz aqui embaixo. A maioria vai dizer pra gente. Eu vou saber se a gente faz ou não. Mas o que tá acontecendo? É o seguinte. Nessa carência toda, o primeiro xalala, Dom Juan, bonitão, chavequeiro, vai lá e creu. Pronto. Tá lá. Apaixonada. Já dá toda a vida. Já acha? É o príncipe encantado. Já sai contando pra todo mundo. Ai, tô namorando. Cafajeste. Vai dar um mês, o cara some. Cafajeste. Por quê? Você não fez o dever de casa. Aquilo que eu falo lá no livro, O Poder Secreto. Estuda o cara. Tenha paciência. Dá o tempo de maturação. Aumenta em prazo de validade. Vê as três fases dele. Qual ele está. Aprende a controlar a ansiedade. A sua expectativa. Que é o primeiro erro pra você atrair. Um cafajeste. Tá bom? Segunda coisa. Você tá chegando aqui agora? Muito bem-vinda, viu? Aqui embaixo você se inscreve. Muito obrigado de todo o coração, tá? Agradeço mesmo. Livro, consultoria, palestra, o meu Instagram, promoções, tudo que você precisa aqui embaixo, na descrição do vídeo aqui. Tá certo? Você encontra tudo certinho. Meninas, segunda coisa. E muitas meninas podem até ficar chateadinhas comigo, fazer birrinha, mas tenta analisar o que eu vou te falar antes de você criticar o que eu vou dizer. Tá bom? Primeira coisa, eu quero dizer. Quem é a dona do Instagram é você. Quem é a dona do seu Facebook é você. Quem é a dona do seu Tinder é você. Sabe? Eu não tô julgando o que você faz. Eu tô dando uma dica de uma coisa que muitas mulheres fazem, que é errado, que atrai cafajeste. Sabe o que é? Quando você sensualiza demais. Eu vou no teu Instagram, eu vejo você com foto com dedinho na boca, eu vejo você com muitas fotos na praia, mostrando muito corpíteo. Às vezes até uma cena simples de você malhando, mas mostrando muita bunda, muito peito, muita barriguinha de fora. O que que acontece? Por que que atrai? Porque o homem, ele vai lá, olhou, achou gostosinha, vou seguir. Sabe? Ele viu duas, três fotos, vou seguir. Depois do seguir, ele vai ficar seguindo a sua vida, você vai aceitar, e ele fica lá, daqui a pouco ele vai no xalalá, papapá, você acha ele um fofinho maravilhoso, tá lá um cafajeste na tua vida. Atraiu o que? Por causa do visual. Homem é o que? Visual. Então ele vai pra ver o corpicho. E claro que você tem inúmeras mulheres aí que vivem da beleza, do corpo e tal, no Instagram, com muitos casas de seguidores e tal. Mas, é quantidade, não é qualidade. O cara vai lá, segue e tal, mas é porque o cara quer ver corpo, carne e tal. Não tô julgando você. Quero deixar bem claro que eu não gosto de julgar as pessoas. Então não tô julgando. É seu, você faz como quiser. Só tô dando uma dica, tá certo? Não tô dizendo também que você não pode postar alguma coisa. Mas quando é demais, a sensualidade é demais, atrai muito mais cafajeste que caras bacanas. Tá certo? Terceira coisa ainda rolando dentro dessa parte de Instagram e outras coisas. Quando você acha um cara bacana, num cara bonito e você vai lá e dá um clique levada pela emoção. Achei ele legal, shape bacana, o tanquinho na barriga, nossa, meu número. Vai lá e de cara já sai pau. O que que acontece? Você dá o sinal que gostou dele. Ele vai ver, ó, gostei de você, vou seguir também. Vou... O que que aconteceu? Você foi pela emoção e foi naquela coisa da beleza. Só que você não parou pra ver todo geral, a vida do cara. De repente, ele tá lá com um monte de foto embalada, festa, pegação, barriga, tanquinho, coxa de fora, zoeira. Você não percebeu o sinal da vida desse cara. Então, um conselho aqui do tio pra você. Quando você achar um cara bonito, em vez de curtir, dá uma olhada, porque geralmente os homens têm perfil aberto, dá uma olhada lá embaixo. Prefira caras que têm fotos de viagem, fotos com animais, fotos de lazer, de praia, tal. Não digo que não tenha que ter uma, duas ou três fotos assim, também fazendo esporte, mostrando a barriguinha, porque o homem também gosta de mostrar essas coisas. Mas, cuida pra você não ir lá e dar um like, um gostei num cara que a vida dele é só isso, que ele sinaliza ser só isso. O que que acontece? Muito mais chance pra você abrir a porta pra um cafajeste, chegar na sua vida, fazer a festa dele e ó, xalalá no teu ouvido. presta atenção. Eu vou falar uma coisa também que de repente a maioria de vocês não se dá conta disso no dia a dia e que no marketing você vai perceber que a palavrinha não, geralmente em qualquer slogan não tem essa coisa de não, não. Sabe o que que é? O nosso cérebro, ele não processa essa palavrinha não na hora de você colocar um slogan, sabe? Não vai, não, ele não funciona. Então, o que que eu quero dizer com isso? Quando você, pra tentar se proteger de vagabundo, de cafajeste, você coloca assim no seu Instagram embaixo, não aceito, não quero curtição, não quero curtição, não quero nudes, não quero isso, não quero aquilo. O cérebro masculino, ele vai neutralizar o não e vai ler, quero nudes, quero curtição, vai pular o não. Isso pode procurar, pode pesquisar sobre o não, ele passa despercebido, é cortado, então, quando você usar uma frase dessa, uma coisa dessa, achando que vai se proteger, tá lá o não sendo neutralizado e você sinaliza que quer aquilo que você menos quer. Então, deixa de lado ou se preferir, ache outra maneira de dizer aquilo que você não quer pra sua vida. Pra fechar, a minha quinta dica e é importante dizer pra você que é o seguinte, as cinco dicas, número cinco é o mito, não venham me dizer que vocês não têm um mito que vocês têm. A maioria das meninas que fazem consultoria comigo, nas palestras, no dia a dia que eu converso, fala o que pra mim? Ai, Jô, becar pra nós, vamos conversar. Eu adoro um cafajeste. Ai, ele era muito bonzinho, aquele menino, me cansava. Ah, mas, não, o cafajeste tem pegada. Sabe? Criaram o mito. Criou o mito. O mito tá criado. Entre vocês mesmas, há toda aquela coisa que Charlie Brown Jr. já dizia na letra. Toda a patricinha adora um vagabundo. O que que acontece? Isso virou de mãe pra filha. E vocês vão eternizando o mito. Aí o que acontece? Quando o mito se torna realidade na vida de vocês, vocês correm pra mim fazer consultoria pra dizer, cara, como é que eu faço pra lidar com esse cafajeste? Ele é muito sem vergonha? Ele me traiu? Ele me fez isso? Como é que eu faço? Gente, vamos parar de eternizar o mito? De achar que o cara bonzinho, legal, pai de família, que vai cuidar da sua família, da vida de vocês, fazer um lar bacana com vocês, é fraquinho. Claro? Você tem que ensinar esse cara, você tem que botar na cabeça dele que na cama, na hora da pegada, ele tem que ser um predador mesmo e dá incentivo e faz, e puxa pelo cara. Mas fora dali, é do caramba o cara ser legal com você. É do caramba ele ser um bonzinho e gentil com você. essa coisa de literatura do mito tá muito impregnado na nossa sociedade e aí quando aparece na sua vida você reclama. Não dá pra entender, mas esse é o mundo feminino e eu procuro entender. Tá bom? Ó, aqui embaixo dúvidas, críticas e elogios. O que você quiser, fica à vontade. Beijo pra vocês, amor e paz. Beijo pra vocês.